Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não tenho nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu É a mano pra te dar É a mano pra te dar Não poder te falar as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu É a mano pra te dar Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei E aí